Olá pessoal, bem-vindo a mais um videozinho do nosso canal e agora falando da prova do CFN, Conselho Federal de Medicina, que foi ontem, domingão, tá? Todo mundo tá perguntando dessa prova, faz o gabarito, eu já tô aqui pra fazer e já tô aqui pra comentar todas as questões de informática com vocês, tá? Por incrível que pareça, uma prova da IADS bem formulada, tá? E vamos nessa, a primeira questão falou o seguinte, olha só a primeira questão, galerinha, já fala em relação ao armazenamento de dados, olha só. Olha só, hoje em dia é quase impossível falar a respeito de segurança e informação e não inserir o armazenamento de dados na pauta. O backup sempre se fez necessário a todos os olhos de computadores, porém, com o ambiente corporativo cada dia mais informatizado e transmitindo informações cada vez mais relevantes para a empresa, o cuidado de prevenir contra possíveis perdas de dados originais passou a ser ainda mais importante. Pessoal, isso é questão básica de prova, cara. Hoje, claro que cada dia que passa é mais importante a cópia de segurança. Se você perder dados, pode ser a morte da empresa, pode ser a morte, inclusive, para uso pessoal, dependendo do caso, beleza? Continuando a questão, ela falou o seguinte, olha só, olha o item, o que foi citado, olha a pergunta, né? É, além de citatano, em citatano de segurança, para o armazenamento, né, de dados, qual das formas a seguir é a mais segura no mercado? A letra A falou o seguinte, ó, backup no computador. Senhor amado, não se faz backup no próprio computador, beleza? É até possível, tá? Mas não é recomendável, por quê? Professor, eu fiz backup das minhas informações, roubaram meu computador, mas eu estou muito feliz que eu fiz backup. Que bom, filho, você fez backup onde? No próprio computador. Horroroso essa letra A. Horrível a letra A, tá? A letra B falou o seguinte, olha só, armazenamento em mídias físicas, CD, DVD e Blu-ray. Beleza? Galera, até que sim, pode ser, né? Se eu fazer um backup no CD, mas é físico, e se é físico, corre riscos, tá? Deve ter uma forma mais segura de armazenar esses dados. Mas vamos lá. A letra C, HD externo e pendrive. HD externo também é mídia física, tá? Também é mídia física, tudo bem. Aí ele falou o seguinte, cartão de memória que também é mídia física. E a letra E falou armazenamento de dados em uma nuvem, né? Galera, essa é a opção que eu marcaria fácil, tá? Por quê? Porque quando você armazena nas nuvens, tá? Você ganha mais mobilidade, você ganha mais segurança. Porque é uma forma atual e segura de armazenar os dados. E qual é a vantagem, a maior vantagem do armazenamento nas nuvens? Você pode acessar a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet. Então você não tá preso àquela máquina, tá? Então a primeira questão, a letra A, a letra E provinha de ontem, tá? Olha a segunda questão. A segunda questão, galera, fala do Excel, tá? Beleza? Porém, quando ele fala no Excel, ele fala o seguinte, ó. Considere a planilha do Excel apresentada parcialmente, preenchida, tá? Se o usuário teclar Enter e logo depois arrastar para a alça de preenchimento para as células C1, AC3, tá? Qual seria o valor em C3? A primeira coisa é o seguinte, olha só. Dá uma olhadinha aqui que eu vou escrever isso aqui pra vocês. Ele está na célula C1, beleza? Na célula C1 tem uma forma, né? E qual é, galera, a forma da célula C1? Na célula C1 tem a seguinte forma, olha só. Tá aqui, ó. Igual a média de A1 até B1. Igual, olha só, a média de A1 até B1. Massa, tá? Então se ele fazer a média de A1 até B1, vai ter um resultado. Mas observe que no exercício ele é bem claro, porque ele fala que ele copiou para a célula C2 e para a célula C3. Tudo bem? E ele quer saber qual é o resultado da célula C3. Mas olha só, se eu estou na célula C1 com esta forma e copiei para C2, quantas colunas eu pulei? Nenhuma. Mas quantas linhas eu pulei? Uma. Então eu vou ter que atualizar as linhas, a coluna não. Então olha só, vai ficar igual a média, tudo bem? De A2 até B2. Por que o A não mudou? Porque eu não mudei de coluna. Mas por que o 1 mudou? Porque eu mudei da linha 1 para a linha 2. Beleza? Legal. Só que ele não quer saber o resultado da célula C2. Ele quer saber o resultado da célula C3, cara. Então olha só. Se ele quer saber o resultado da célula C3, a gente vai fazer assim. De C1 para C3, quantas colunas eu pulei de C1 para C3? Zero. Mas quantas linhas eu pulei de C1 para C3? Duas. Então vai ficar igual a média, tudo bem? De A3 até B3. Tudo bem? E para fazer a média de A3 até B3, fica muito simples, cara. Dá uma olhada aí na fórmula, tá? Na planilha. Se eu quero fazer a média de A3 até B3, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar 15 mais 5, beleza? E dividir isso por quanto? Dividir isso por 3. Tudo bem? Então se eu pegar 15 mais 5, dá 20, né? Dividido isso... Desculpa. Dividir isso por 2 vai dar o quê? Vai dar 10. Então eu vou pegar, olha só. 15 e mais 5, dá 10, dá 20, não é isso? Dividido por 2, porque a média só tem duas células. Se ele dividir por 2 vai dar 10. A letra vai ficar a nossa letra B de bola. Tudo bem? Então aqui, esse cara, esse assunto é muito batido em prova. Nós sempre também resolvemos isso nas nossas aulas aí, tá? Na próxima questão, ele já fala sobre o suspender do Excel. Olha só, galera. Atualmente é forte o apelo do sentido de evitar o desperdício de energia e realizar a correta instalação dos equipamentos, de informática, principalmente os computadores, o que contribui com a economia, especialmente em ambientes corporativos. Nesse sentido, os computadores que utilizam o sistema operacional Windows têm pelo menos duas formas de economizar energia. Quando estiverem em inatividade, suspender e desligar. Galera, quando você suspende, você entra no estado de baixo consumo de energia, passando a parar somente a parte básica. Cuidado. O suspender não vai interromper a energia de uma vez. Ele vai entrar no estado de baixo consumo de energia, beleza? Ah, mas em quanto tempo isso vai acontecer? Aí isso pode ser configurado pelo usuário. Olha a letra A. Falou o seguinte, tá? O modo suspenso não há consumo de energia. Tá errado. Porque o modo suspensão, ele entra no estado de baixo consumo de energia, mas ele tá consumindo. Olha a letra B. Quando é encerramento do software e aplicativos, as duas formas são iguais. Que isso, cara? Uma coisa é você interromper, suspender. Outra coisa é você desligar. Tá? Falso a letra B. A letra C. No Windows 7 é possível programar o horário de suspensão no intervalo de até 5 horas. Limitando as 5 horas. Essa é a resposta, tá? Dá uma olhada na prática aqui. Cliquei no botão iniciar. Apontei para o painel de controle. Observe. Apontei aqui por um carinha chamado de opções de energia. E aqui eu vou configurar as opções de energia. Se você ver na suspensão ou no desligar o vídeo, eu tenho até 5 horas para configurar isso, tá? Então, essa é a nossa resposta. A letra C é a nossa resposta, tá? A letra D falou o seguinte. Ao se religar o computador que está suspenso, não é necessário inserir as credenciais no usuário. Galera, se o meu computador estiver suspenso, ele vai entrar no estado de baixo consumo. Quando eu dou um Enter ou mexo o mouse ou alguma coisa, ele volta para aquela tela inicial de colocar a senha, cara. Então, você vai ter que colocar sim as credenciais. Tá? Falso esse item. E a letra E. Falou que entre uma jornada e outra, às 18 horas de um dia até às 8 horas. Ih, já fica desconfiado com essas viagens de horário, tá? Tá? Tá falso esse item. E a última questão, que foi a questão 25, foi uma questão do PowerPoint. Na hora que ele mostrava o símbolo Azinho, esse Azinho quer dizer fonte e tem uma borrachinha. Ele apaga. Mas ele apaga o quê? Ele apaga a formatação, tá? Então, ele vai apagar a formatação e limpar a formatação. Então, qual seria a resposta? A letra A. Limpar toda a formatação será a nossa resposta. Beleza? Legal. Então, aqui no nosso canal, galera, você sempre vai estar muito antenado do que acontece nas provas. Domingo teve uma prova. Nós corrigimos já na segunda, no máximo na terça e já deixamos tudo pronto pra vocês. Quem participa do nosso canal, pessoal, sempre tem a vantagem de sair na frente dos outros candidatos, tá? Então, dá um like no vídeo aí, tá? Inscreva-se no nosso canal, beleza? E fique por dentro de tudo o que acontece na informática, no mundo dos concursos, na sua cidade e no Brasil inteiro. Tamo junto. Valeu. Você e eu vamos fazer uma parceria de aprovações. Tamo junto. Tchau.